Sapatinhos cor de rosa, um de crochê, o outro de pérolas, muita fofura. Carla e Luna moram em pontos opostos da capital paraense. Ainda não se conhecem, mas tem muito mais em comum do que imaginam. A principal afinidade está bem aqui, na mamadeira. O leite que alimenta Carla foi retirado da mamãe de Luna. Ela conheceu a história da amiguinha da filha nas redes sociais. Eu já vinha com essa vontade muito grande no meu coração de doar o leite materno. E quando eu vi a postagem do Fabiano, me chamou muita atenção. Fabiano, o pai de Carla, foi o autor do post que comoveu milhares de internautas. Então a gente vai começar hoje uma campanha de doação de leite materno para a Carla Carolina. Ela precisa, porque ela precisa ganhar imunidade, ganhar anticorpos que são vindos diretamente do leite materno. Então se você que está amamentando e não é doador ainda, não é cadastrado lá na Santa Casa, pode se dirigir à Santa Casa. Vou fazer um pedido aqui para doação de leite, mas para passar para os amigos, parentes, amigos mais próximos, tudo. Mas em poucas horas eram 5 mil visualizações, quando eu vi final da tarde já eram 12 mil visualizações, à noite 18 mil e menos de 24 horas já tinha mais de 20 mil visualizações, compartilhamentos, isso que eu nem lembro, muita gente dizendo que queria doar, que estava querendo doar. Então assim, surpreendeu muito, muito mesmo e deixou feliz. A pequena Carla nasceu prematura no último dia 10 de janeiro. Nove dias depois, a bebê perdeu a mãe, que não resistiu às complicações durante o parto. Entre a dor da perda e a saudade, começava aí uma linda história de amor e superação que uniu ainda mais a família. Uma criança, ela já traz muito mais união, ela já traz muito mais alegria para o lar. Mas com a Carla Carolina foi muito mais ainda, porque, sem mãe, é uma criança órfã, então a minha mãe virou uma mãe também para ela agora, eu estou sempre por aqui, minha mãe ajudando a criar, minha cunhada ajudando a cuidar também dela. Então, famílias que já eram unidas há mais de 30 anos, se uniram muito mais agora. Carla divide o reinado com o irmãozinho, o Lucas, de dois anos. Ao todo, são oito mamadeiras como esta durante o dia. Trabalho dividido entre a família. Opa, trabalho não, né, vovó? Com todo prazer, tinha três filhos homens, né? Agora veio Carolina para engrandecer, enaltecer a família, né? Um coloca para rotar, outro coloca para dormir, a vovó troca a fralda, dá o banho. Graças ao leite materno doado, a recém-nascida já ganhou peso. O alimento chega até Carla por meio do banco de leite da maior maternidade pública do Pará, que em 2016 recebeu quase 5 mil litros em doações. O sistema atende pelo menos 3 mil bebês em todo o estado. É um trabalho que ele se renova a cada dia, a cada mês, a cada momento em que uma mãe vem aqui e nos pede orientações, não só sobre a doação de leite, mas também sobre como alimentar o seu bebê. Anne é uma das 4 mil mães cadastradas no banco de leite. Mulheres que com um gesto simples dão vida a correntes de solidariedade, que unem histórias como a de Carla e Luna e que ajudam a salvar vidas. Música 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 Música